E aí com as imagens ligadas na palestra Agora você vai Eu percebi que minha amor de você é forte E eu te sujeito E aí agora você vai É o que está vendo um espaço Ele está segura Você sentiu se a porta está sendo quebrada aquele cara? Eu vou dar um pulo aqui Ou não Tá quebrado Ele vai arrombar aqui Eu tô dizendo Tá passando ali O cara me jogou pela janela Caraca, que susto, maldito Vai se ferrar, mano Esse é ele, sim, eu desejo Você tem que ver o filme Então é onde eu deixei o carro Ok? Onde você está? Sim, eu estou chegando Estou chegando Eu estou chegando Salvando Tá bom essa Super felizão Tem uma fumacinha ali Eu não gosto nem da fumacinha não Estou fumando o bagulho louco ali Pera aí, deixa eu ir pra cá Tinha mais tempo que eu estou indo pra cá Tinha que eu estou indo ouvir aqui Deixa eu ver Eu acho que aqui não abre Foi o que eu pensei Aqui não abre Beleza, tá lá a mesa Tu pode falar Porque lá é depois daquele jeito Tem um dedo Não tem um dedo ainda, né Não vou ter mais dedos Você abre Não abre Tá bom, acho que a gente fez alguma coisa ali Uma de boa Vou descer aqui Tá Tem uma escada ali Tá, tem um aqui não abre Tá bom, esses lugares não abrem Aí tem menos lugar pra mim Precisa dar uma coisa Vou ler a to Os bagulhos O cara já está ofegando Não sei porquê Beleza, continua Mano, imagina se você passar Um lugar estreito assim Vamos perder o equilíbrio Aí, o pedido cai bem Com aquela riga ali Que esse bagulhinho Maneu Tá, tô pensando em ser Sabe Se tem arma aqui Vai dar merda O que tu queres? O que tu queres? Pera Tem essa aqui, abre Você abre? Não E você? Tá bem, não Então, beleza Até lá mesmo Tem uma câmera ali Algo está me dizendo Que eu não devia ir para cá Mas, primeiro Tá Beleza Beleza O que que tem aqui? Olha o lugar estranho Ele está rolando um vuduzinho ali Maluco Ele não gosta de vudu não Eita Tô dizendo Tô dizendo que está rolando um vuduzinho aqui Salvando Então, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi mais um episódio Que é aquilo ali? Não Vou continuar aqui Pra ver o que rola Um ciclo satânico aqui Piano Tinha um cara aqui Cadê ele? Ele vazou Ele não é besta Ficou aqui não Opa Calma que não é assim Caraca Que susto Velho do caramba Meu coração Passou pela boca É mesmo cara É mesmo cara Minha teoria Minha teoria Minha ہma Minha teoria É impossível Entender As coisas Nós aprendemos O que nós pergamos O O Novo 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 É Não Temos Videu Não É Mais Novo 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 Tem uma cruz ali, cruz credo, então ele põe a entrada do gancho, nessa área escura. Eu tenho que encontrar o Furnike, o único caminho. Calma senhor, não vou fazer nada não. Eu não. Caraca, esse jogo da uma flição de do nada. O que que rola, Furnike? Tanto... Documento aqui, vamos ver o documento. Caraca, estou de documento já. Facites necrosantes. Lave as mãos regularmente. Em 19 de setembro de 2013, às 4h19 da manhã. Grant William escreveu. Facites necrosantes? Sério? Estou fora. Passou um outro dia. Bactérias devorando pele. Lave as mãos regularmente. Mas... Por que que não abre? Beleza, então não é aqui. Tem uma escada bem ali, que eu acho que é pra lá que eu tenho que ir. Então é pra lá que eu... Eu vou ter que passar por ali. Tu abre-se. Não abre-se. Nossa, daqui a pouco eu vou ter que... Vai ver só, quando eu voltar pra lá eu vou passar por um lugar completamente diferente. É sempre assim esse game aqui. Tem uma cueca aqui no chão. Só estou com duas baterias. Isso é triste. Caraca, estou com uma. Eu fiz merda, velho. Meu Deus do céu, velho. Que burro, velho. Meu Deus, como é que eu fiz uma burrice dessa? Não, estou com duas de novo. Caraca, velho. Eu sou um idiota, velho, na boa. Ali, estou com duas de novo. O que é um estúdio dela? A mulher dele só que sumiu. Ah, que susto, vai se ferrar mano. Caraca. Caraca, velho, eu acho que eu to tive um ataque epilético, velho. Porque, o que é que eu tenho que fazer? Não é que eu tenho que fazer, eu não faço um ataque. Tá, ele abriu aqui. Caramba, 4, 3, 1, 2, 1. Caraca, maluco. Esses caras, meu Deus, velho. Eu posso dar uma pontalha pra fora, eu achei que ele ia cair. Tá. Ah, tá. Pô, o cara é ninja que ele pulou dali, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes, que eu não pegue a caixa da vida da merda. O tamanho disso aqui, velho? Sério que ainda é assim? Ah, massa. É um corno mesmo. Nossa, eu vim aqui ator, sério. Meu Deus do céu. Tá fechado agora em um pouco, mano. Tá, tem que voltar lá. Como que eu voltarei lá? Ficou o mesmo caminho que eu vim pra cá. Ficou o mesmo caminho que eu vim pra cá. Nossa, Deus. Mentira, sabe não sim. Vou correndo. Vai dar merda no caminho. O que que eu disse? O que que eu disse? Tem um cara aqui, um seguindo o planético. No turno. Vou ter que dar uma olhada nele. Vou correr pra saída. Que eu não tenho nem ideia de onde eu vim. Vim daqui? Tá ali. Vim pra lá. Beleza. Tá, vem pra cá. Vou ter lugar agora que eu tenho que levar a chave. Esqueci. Salvando. Vem aqui. É o cacete que é aqui. É aqui. Entra. Fecha aqui. Beleza. Vou suba. Salvando. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Ali tá o cara do mal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que o próximo que logo vai vir. Não sei o que disse que vai ser na terça ou sexta. Mas fica de olho. Se for na terça é meio dia. Se for na quinta, quer dizer, vai ser às seis horas da tarde. Dê um like se vocês gostaram. Favorite. Compartilhe. Dê dislike se não gostaram. É importante avaliar. Fique com tudo. Um grande abraço. E até mais. Valeu. Valeu. Legenda Adriana Zanotto